de mim galera hoje eu tô aqui em luke block a não mano sumem morreu o boneco não mano eu quero voltar para ele o outro foi seu azul verde coloca dai que é sempre o dia que droga mãe night vai ficar no night por enquanto eu vou aqui no do que bloco aqui que eu vou ganhar a não olha ele olhando pra mim sai fora o capetinho eu não tô olhando nem pra vocês sai fora vocês oi oi não agredi não vem tá demorando muito pra abrir seu luke block poxa não tô conseguindo que bosta é essa não não por favor não me mate ah otário o meu primo tá desculpa dançando despacito aqui bota aqui da barra aqui ó morri eu morri tete não dá pra mim jogar e aí o que eu peraí eu vou tentar instalar ah ah loco olha que que eu ganhei na luke block mano mano 200 quer ver que aqui mano eu não sabia só topei ah tá ai eu não sabia Eu tô falando do DJ, ele tava falando se é menino ou menina Aí eu falei menino? Ah não, mano, só porque eu falei Caramba, eu vou tentar instalar um aplicativo aqui pra eu não poder instalar Ela doce, fria, fria, melodia, caminhando, só é uma cobertura, menininho É o cara não... Difícil? Pacífico Deixa eu colocar aqui no manter o inventário Aqui ó, eu não quero manter o inventário Não perdeu os itens não, né? Aí eu vou acima O look, né? Ah não, ah não Como é que você escreve o look mesmo? Você também L-U-C-K, né? Eu não tô ganhando nada L-U-C Nada, mano Não vou conseguir passar A única coisa que eu ganhei de bom Eu dropei minha espada lá dentro Meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Quê? Mano Dá minha espada É, mas tem nada Eu tô ganhando toda a minha espada Eu tô ganhando... Alguém... Ai... Eu tô ganhando... Eu tô querendo começar com a passeio Mano Mano, eu não tô ganhando mais nada Além dessas armaduras aqui que eu ganhei na Luke Block Eu ganhei mesmo na Luke Eu vou trapacear Vai fazer o que agora? Eu vou trapacear Vai fazer o que? Trapacear Vai que trapacear Colocar o bloco Eu ganhei Mas não Fazer uma ponte ali, ó Ah, instalei o errado Perfeito Aqui Sim 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 Aí vai aqui assim Aí faz esse quadrado aqui assim Aí pula Tá, vamos quebrar Ó, por que que fica de... Eu tinha colocado sempre de... Ó, eu não tô ganhando mais nada Que bosta Na moral, por que que eu não tô ganhando? Eu vou tentar instalar de novo Luke Block Luke Ai, eu equipei os meus negócios Vou equipar mesmo Vai que vem um bicho Ele Tá Cheguei num parkudo Eu vou... Já sei que eu vou trapacear Porque... Vai que... Não A hora que eu ganhei um bloco Eu tô... Tá Ó, tem mais coisa Eu pensei que já ia acabar aqui Tem muita Luke Block Pra... Mano, eu quero me resetar Pedinho Nossa Que mod maneiro Ah, eu já estava aí esse negócio Faz mesmo nesse troço aí O que é? Mas... Vou instalar O que é? Nada Mod de cadeiras Mesas E dá pra sentar Até que dá, né? Não fala mais Porque senão eu vou ficar muito ansioso Mano, minha mão tá preta A galerinha minha sim ainda não voltou Eu vou ter que fazer uma coisa Eu vou atingir Eu vou atingir Eu vou atingir Eu vou atingir Jogar meu computador Foda Eu não vou fazer esse sacrifício Esse aqui, ó Ai, eu morri Teteu, quando você instala esse... Esse daqui Qual que você... Apertou Em qual... Quando você apertou aqui Você... Quando você instalou Você apertou em qual? Em... Não, aquele ali era bug Ah, download Ah, é pra tirar bug Ah, tá Tá tirando Pergunta aí pro negócio Mano, eu tô confundido Ah Eu acho que é pra cá mesmo Olha o que ela vai fazer Ah não, mano Nem Tch Eu tô vendo o fim Se aquilo for Passei de... Passei de... Não 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 Então, é pra gravar com vocês Eu vou quebrar com a espada Eu vou quebrar com a espada pra você ter sorte Não Ah, não tá vendo mais nada Teteu Vai demorar pra terminar aqui Pra me instalar os mandos aqui nesse aplicativo? É... Mais ou menos Sim Só que mais ou menos Não vai demorar muito, não Ah... 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 Ah não Tá, lobby Deixa eu ir aqui pro lobby Fui aqui pro lobby Tá Ah, mano Não Eu fui pro lobby Ah, não Tá Não Tô mal Triste Mentira Já deixou apertando esse botão aqui Tá Nossa, mano Tá demorando muito Eu quero logo ver se divertir com o sorso Mas que às vezes Mente pra você Mãe, compra essa relação com marquinhos pra mim Claro, filho Na volta a gente compra Na volta a gente compra Essa é a maior mentira da minha vida As mentiras das mães começam quando você é um bebê Olha o alinhãozinho Olha o alinhãozinho E aí, tá tirando? Tô ligado que você é um pedaço de brócolis E quando você pede de mim, eu vou somar Mãe, me dá dois reais Eu tenho um alinhão Ah, tá bom Eu tenho dois reais Eu tenho uma frase Que eu aposto que sua mãe já falou A chinela Corre E aí, pataista Por que eu vou dar dela? Vou dar dela Não dá pra mim O que é que eu não encontro até hoje? Ela nunca me falou assim. Imagina que você entra na escola às 7h30 da manhã. Ela me acorda assim. Ó, menino, levantando essa cama com essa tratagem, essa é a senhora. Eu já acordo desesperado, né? Eu sou um desesperado, eu tô atrasado, sai ali, eu ouvi morrer. Ganhei, né? Tem outra coisa que acontecia muito também. Ah, atrasado. Oh, cadê meu... Ai, vai demorar muito. Já vi uma mão no inventário. Ah, não era nem ali. Olha. Ah, não sei não, não me lembro. Será que é só... Pera. Será que eu clico aqui e aí já vai ter tirado os bugs? Não sei. Eu vou tentar. Espero que sim. Por favor. Não. Eu peço nada. Galera, esse aqui foi o vídeo de... Luke Block. Eu gravo com alguém. Tá bom? Então... Tchau pra vocês! E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente...